Você tem que dar, tem que dar o que prometeu meu bem Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu diz e o amor não tem fim Eu lhe mando outra explicando tim-tim por tim-tim Olá, bom dia! Ótima quinta-feira pra todos nós Seja bem-vindo mais um tim-tim por tim-tim ao vivo aqui pela TV Claré E hoje nossa mensagem é um pouquinho mais longa, tá bom? Uma historinha, mas vale a pena É a historinha das três peneiras O rapaz um dia procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou O que você vai me contar? Já passou pelas três peneiras? Três peneiras, ainda gol, rapaz? Sim, a primeira peneira é a verdade O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo Suponhamos que seja verdade Então deve passar pela segunda peneira, a bondade O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho à fama do próximo Se o que você quer me contar é verdade e é uma coisa boa Deverá passar então ainda pela terceira peneira, a necessidade Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Se passou pelas três peneiras, conte Tanto eu como você e o seu irmão iremos nos beneficiar Caso contrário, esqueça e enterre tudo Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente E fomentar a discórdia entre irmãos e colegas do planeta Bonito, né? Lindíssimo Perfeito Três peneirinhas Três peneirinhas Passou pelas peneirinhas? Sobrou alguma coisa? Legal Então vale a pena contar Se não... Peneira antifofoca É Legal, gostei Não é? Tem mensagem que não é boa e já está na Bíblia, né? Sejamos mensageiros de boas novas Exatamente Então se é para falar uma coisa boa, não tem, não tem Pode solta a língua Agora não é legal? Pense direito Ah, não é legal, não é bom Então não conta não, enterra É verdade Amei, Póli, a mensagem Vai ajudar alguém? Então é isso aí Eu uso uma verdade Gostei Uma verdade no meu dia a dia Eu tenho dois ouvidos e uma boca Significa que eu tenho que ouvir mais do que falar É verdade E as coisas podem até chegar para você Porque cada um sabe da sua história Sabe do seu dia a dia Sabe do que faz na sua vida As pessoas podem até chegar a contar coisas para você Mas é a sua missão de ou enterrar, guardar ou passar para frente Não é, gente? Pensa nisso Gostei Gostei Muito bem Muito Pene na pressão, Celso Hoje é dia de esquenta a barriga Você sabe que quinta-feira é um dia de comer macarrão, né? É, então Por isso que eu falei não E faz macarrão, né? É verdade Minha mãe fazia sempre Fazia um macarrãozinho Eu sei que lá na cozinha da minha mãe hoje tem polenta Olha Ah, vou visitar na Cecília, hein? Nossa, vou passar lá Não vou poder comer polenta O louco poliano Você vai almoçar na mãe Nossa Que coisa boa, gente A polenta da mãe A da dona Cecília Um franguinho, né? Nossa, que delícia Caboclo no pene Não, mas esse pene Minha mãe também sempre fez em casa É aquele pene preguiçoso, né? Nossa, aquele assim que você faz dormindo Não tô afim de fazer comida hoje É rápido o negócio Põe tudo na panela de pressão Tampa e só conta no relógio E fica muito bom E fica muito saboroso, né? Ontem a janta lá em casa das meninas foi essa Quase come o pacote inteiro É, tem que falar Chega, chega E eu tô vendo aqui que você vai usar a massa tradicional A massa branca Mas dá pra fazer com integral também, não dá? Não, dá, fica legal A única coisa que tem que ser é de grano duro Tem que ser, né? Porque senão desmancha Aqui é normal, aquela massa de ovo Ela vai desmanchar Então tem que comprar de grano duro Integral melhor ainda Então acho que se usar a de grano duro É o mesmo tempo de cozimento que a integral e o grano duro, né? Sim, vai ficar bom do mesmo jeito Perfeito Fica 10 Nós vamos fazer ela com o que hoje? Então, ela é molho de tomate, creme de leite e caldo de carne Aí eu dei uma incrementada aqui E colocar uma tacinha de vinho Vai dar aquele... Vai ficar... A pressão aqui vai ficar com aquele cheirinho de casa de vó E depois, no final Os queijinhos aqui pra... Chuva de parmesão, né, gente? Com esse friozinho aí, ó Esquenta a barriga Sabe que eu conheço gente que come macarrão sem queijo, gente? É a mesma coisa que escovar o dente sem pasta É... É verdade Não é? Macarrão... Eu sei que eu sou queijeiro também, né? Então eu tenho que ter um queijinho em cima Sem queijo fica... Parece que não tá completo Mas tudo bem Rapidinho nossa receita hoje, né? Nossa, 12 minutos Cozinha da Tapa de Vulto Nós temos muito papo pra bater aqui Ó, eu tô com duas convidadas queridas aqui com a gente A Lívia Pavã Que é coordenadora de RH Lá da equipe do Abrigo São Vicente E a Carla também, Andreato Que é psicóloga e coordenadora da equipe técnica Obrigada, sejam bem-vindas, meninas Vocês estão com o microfone aí, né? Como é que é o trabalho lá no Abrigo? Não fala mais asilo, né? Fica toda hora vindo a palavra asilo, né? Porque a vida toda a gente acostumou a chamar o Abrigo de asilo Como é que é dessa mudança? Na verdade, existe um estereótipo, né? De que o asilo é um lugar onde se deposita pessoas Pessoas, né? Então são os seres abandonados São os excluídos Sem mais utilidade Exato, né? Então quando houve a mudança pra palavra Abrigo Que essa foi a primeira, né? O Abrigo, ele tem uma conotação de proteção, né? Uma conotação de estar junto De estar protegido, de estar cuidado Então esse foi o primeiro passo pra essa alteração Pra que todos, pra que a sociedade possa entender Mudar esse olhar Esse olhar Exatamente Esse preconceito de que lá é um depósito de gente E como nós temos vários, né? O ser humano Nós somos capazes de muitas coisas E uma delas é criar preconceitos Não é, gente? Vamos falar bastante hoje do trabalho Muito obrigada, meninas Deixa eu dar um bom dia pra minha querida Que tá toda adorada E dar um beijo Bom dia, Jane Tudo bom? Bom dia, tudo bom Você tá chiquérrima de dourado hoje, tá? Obrigada Um abraço na minha cabeça Tô feliz de estar aqui com vocês novamente Tô muito feliz Eu agradeço É um carinho imenso receber as nossas queridas artesãs E tem muitas por aí que assistem aqui o Tintim Que não mandam mensagem pra mim, hein? Você que conhece aí alguma artesã Manda pelo WhatsApp da TV Clarela Ou pelo Facebook também O contato dado pra convidar, né? Tem espaço pra todo mundo aqui, viu, gente? Nossa agenda é, ó É verdade Você vai ensinar hoje? Hoje eu vou ensinar laço de cabelo Laço boutique, chama Laço boutique, gente Olha isso Ó, vou pegar só alguns, tá? Pode pegar Olha Esse aqui pras meninas que gostam da Minnie, né? Isso E pras que são assim como eu que gostam do azul Olha que lindo, gente Eu vi que alguém já passou aqui e fez uma rapa, né, Jânia? Foi A Leia já escolheu uns quatro Cinco já Cinco, é? Já Passou a rapa Olha quem vai ganhar todos A Luísa A Luísa A Luísa Antecipando, você não tá vendo que você tem que estar na escola É Gente, dá pra fazer com todos os materiais, né, Jânia? Dá, dá pra fazer É de gripe, essa Olha só É gripe Esses são fitas Fitas, pode fazer com fita de gorgurão também Esse daqui é com gorgurão, a outra fita Ah, fica outra textura É, outra textura E eu vi que agora Todos eles dão pra fazer com gorgurão As meninas, né, não só as meninas como a Luísa Mas as meninas maiores, assim É Voltou a usar as presilhas de laço, tudo É Feito de acrílico Tá voltando a colocar as coisas no cabelo, né? Tá bem na moda Nossa, eu também gosto de laço, flor Que dá uma enfeitada É, eu gosto Deixa eu ver a tiara, porque você não precisa fazer na presilha É, pode ser Olha que lindo Você pode aplicar na tiara Olha que lindo Olha de coroinha Nossa, isso pra dar de presente, né? Não é? Olha, lindíssimo Olha essa caprichada no strass É Olha no brilho Só no brilho Que linda Vou baixar mais um pouquinho pra vocês verem E hoje também é rápido Na cozinha tá rápido, o artesanato vai ser rápido também Olha que lindo Porque o laço Tudo no Vap de Vult Mas você sabe que eu quero aprender a fazer laço Ah, mas você vai aprender Só de você ver eu fazer aqui, você já aprende hoje Não é só pra fazer presilha e coisa do cabelo, não A gente quer fazer laço bonito Pra usar o embalagem, os presentes Pra colocar na árvore de Natal Natal, Natal É, fica bem bonito na árvore de Natal Nossa, essa aqui tá um show Olha, acho que isso aí também Esse daqui, assim, na ponta Da árvore de Natal, né Fazer ele todo em vermelho com dourado Ai, lindo Fica lindo Faz o laço sem o poazinho Só o laço vermelho Porque eu tenho umas fitas também de Natal lá Que é, assim, sabe Com efeito natalino mesmo Fica bem bonito Fica pra pôr na árvore Daqui a pouco eu volto Ai, eu vou ficar de olho aqui pra aprender Quero aprender, quero aprender Apesar do meu mundo ser azul Nada Nada, né gente Todo conhecimento é bom, né Muito bem Lívia e Carla aqui com a gente Vamos começar falando um pouquinho Então, a gente já falou que essa questão Do asilo não se usa mais E o que que mudou O que que veio junto com a mudança do nome O que que vocês vêm sentindo Nesse tempo de trabalho com os idosos Que vem melhorando esse acolhimento Essa relação com a família Como é que vem mudando essa cabeça De que a pessoa Quando não está mais na casa Ou na casa dela Ou na casa dos familiares Está num espaço Como o abrigo São Vicente Que não está abandonado lá A família continua indo Essa relação vem mudando? Sim Essa relação vem mudando E é importante que a gente pense No abrigamento hoje Utilizando o exemplo do abrigo São Vicente O idoso quando ele sai da casa Da família Ele tem a oportunidade do abrigo Da convivência social com os outros idosos Das atividades oferecidas Dentro deste abrigo A fisioterapia As atividades de estimulação cognitiva E todas essas atividades E até o convívio social Possibilita uma melhor qualidade de vida Para esse idoso Tanto na saúde física Como mental Como que é essa relação lá dentro? Porque A gente sempre A gente pensa assim A pessoa vai para o abrigo Quando ela já não consegue mais Se locomover sozinha Está acamado De cuidados especiais Mas não só Ele vai antes Porque está longe Às vezes dos familiares Quer estar perto de outros Outros amigos E também vai Para se sentir bem Na verdade Nós temos Ambas realidades Tanto aquele que precisa Para ser cuidado Absolutamente Que é totalmente dependente Quanto aquele que vai Porque gosta Porque não quer ficar sozinho Porque ele não quer Porque ele não quer ir morar Com as famílias Isso E ele participa De todas as atividades propostas Então o nosso maior objetivo lá Como equipe E como um abrigo É de amenizar As perdas Que o envelhecimento traz Porque ele já traz Algumas consequências naturais Físicas Emocionais Algumas limitações Isso E o nosso maior objetivo lá Nosso foco É fazer com que essas perdas Sejam menos significativas Alimentar que em qualquer idade A gente tem as nossas limitações E que no processo de envelhecimento A gente vive isso um pouquinho Mais acentuado Por conta dos estereótipos Que a gente enfrenta Com o processo de envelhecimento Eu sempre falo Sempre falo isso Em família Às vezes Eu escuto bastante Envelhecer é ruim Você não sabe o que Tem mais graça Por quê? Porque eu acho que Nós vamos envelhecer também Se Deus quiser Todos nós Vamos ficar bem velhinhos Verdade Mas 120 A gente não pode perder Gente A conexão com o mundo Não é? Envelhecer E ficar conectado À minha realidade de hoje Hoje eu tenho Vou fazer 39 amanhã Gente Vou fazer 39 Amanhã é niger Não adianta eu ficar conectada Com essa realidade minha Dos 40 Tá? Dos 39 a 40 Porque quando eu tiver com 80 A realidade vai ser outra Então eu tenho que estar conectada Com aquela realidade Então os idosos de hoje Tem que estar ligados Como dizem os jovens Tem que estar ligados Tem que saber o que é a internet Né? Tem que viver nesse mundo Senão fica realmente muito chato Não é isso? Como é que consegue Fazer se despertar neles? A gente tem a neurose A gente tem várias Quando a gente vai fazer 30 A gente tem a crise dos 30 Eu tive Eu tive Tem várias etapas aí Quando chega perto do 40 A gente tem a dos 30 A dos 50 A dos 70 A dos 60 A dos 60 Quando a gente Já é considerado um idoso Legalmente falando É verdade Isso aí bate E é interessante a gente perceber É justamente isso Aquilo que a gente Consegue fazer Aquilo que a gente tem capacidade Para fazer Não é porque você chegou Nos 80 anos Que você não tem mais condição De pegar seu carro E dirigir Exatamente A condição é Você É a aceitação Daquilo que você consegue fazer Sem oferecer risco a si E ao próximo E estar feliz com isso Exatamente Não pensar Eu acho que o nosso O maior segredo Não é segredo nenhum Mas assim Aquele né É você Ser feliz Com as coisas Que você consegue fazer Não com as coisas Ficar triste Com as coisas Que você deixou de fazer É isso mesmo Não é? Todo mundo tem uma limitação Não é? Independente da idade Todos nós Somos limitados Em alguma coisa Né? E lógico Que com a idade A gente vem Algumas outras coisas Que nós fazíamos antes E deixamos de fazer Mas tem que substituir Por outra coisa Por outra Que dá pra fazer Saber viver Saber viver Exatamente Porque as vezes assim Ah, eu trabalhava Conseguia lá E tinha uma disposição E nossa Fazia tanta coisa Andava tanto Conseguia andar muito Ah gente Não dá Não dá pra fazer Mais as coisas a pé Ah, mas não quero pedir Pra filho Não quero incomodar Filho Não Gente, ninguém incomoda Imagina que incomodar Filho, não é? Sim E Ah, não consigo mais Não consigo mais fazer As coisas Mas consigo fazer O artesanato Consigo fazer Meu bolinho na cozinha Não é? A grande questão É a aceitação É Quando você tem consciência Dos seus limites E aceita E vive bem Então lá É muito bacana Porque através das atividades Que a equipe técnica faz A Carla depois pode Exemplificar um pouco Eles descobrem Alguns talentos Que eles não sabiam Que eles tinham Que não tiveram oportunidade De treinar De fazer Não é? Sim E é importante A gente identificar A gente auxiliar Os idosos Na psicoterapia Justamente A eles Verificar A eles Analisarem Durante a vida O que eles conseguem E fazer Exatamente Executar Exatamente Executar Pois bem, gente Ó Dá pra ser feliz Independente da idade Isso aí Jovenzinho Aí a gente Porque a gente Tem várias neuras Né, gente Quando a gente é adolescente O que vai ser dado No vídeo O que eu vou fazer Depois que eu tô na faculdade Será que eu vou conseguir Sair da faculdade Depois quando sai Será que eu vou conseguir Meu emprego Depois que tá empregado Será que eu vou conseguir Ter minha família E assim vai passando E assim vai Cada estágio Tem aí a sua angústia Sua, né O que fica ali Te movendo Suas delícias E suas dificuldades Exatamente O que não pode É chegar depois Dos sessenta E achar que Ai, não tem mais propósito É amargar Pode amargar Pode amargar nunca, gente Amargar não Se quer amargar Põe a folhinha de bolo Na boca E resolve É, amarga ali Só aquela hora Depois passa Amargou Não deixa falar velhinha Porque ela fala Que velhinha é trava A gente ia chamar ela De velhinha Velhinha não Não Terceridade Os queridos O jeito que você quiser Chamar, tá O jeito que você Se sentir à vontade, né Tem gente que não gosta Da palavra da melhoridade Tem gente que não gosta Da palavra Idoso Que não gosta De ser chamado de idoso A gente não gosta De chamar de velho Aí já Tá O que você quiser Tá bom E aí o importante É a gente Viver bem Tá E nós vamos fazer Um intervalo Rapidinho No próximo bloco Vamos começar Essa receita aqui Isso aí é acabada E daí vai acabar Muito rápido É A gente vai começar Nossa culinária Nosso artesanato também Aproveita Manda seu beijo pra gente Sua pergunta Aproveita Que a Lívia e a Carla Estão aqui com a gente A Jane também Tá bom Nosso WhatsApp é 994-64-4958 E o telefone Fixo 2111-7000 Tintim faz um intervalo Rapidinho Volta já Tintim por Tintim De volta Segundo bloco É a hora da volta Daqui né Do cantinho Aqui da nossa cozinha Que hoje é Pene na pressão Sem esconder a plaquinha Na pressão Celso Vamos ver os ingredientes Vamos lá Rapidinho Anota aí Pene na pressão A gente vai colocar A gente vai colocar no site Tá bom Esse macarrão Como você falou É meio preguiçosão É Aquele bem assim Não tô afim De fazer nada Pra comer na janta Lógico que Você vai fazer Quando tiver aquela correria Então não tá afim Mas o resultado Mas o resultado é Delicioso A minha mãe faz A carne moída A carne moída Prontinha 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 Já e tal Tudo bem E que não desmanche Porque E a carne moída segura Alimenta na pressão Ele já diz Na pressão Então ele é diferente Ele tem uma coxão Bem diferenciada Do que você faz na panela Verdade Ele já vem com mais energia Assim e tal Então é pra fazer De vez em quando Mas é delicioso A molecada lá em casa As meninas detonam Verdade Tem uma vertente aí Até de De Não sei se são veganos Não sei qual que Linha aí De culinária Que fala que Quando faz na pressão Se a pessoa já é Muito ativa Então come algum Alimento na pressão Olha só Eu vou comer tudo Eu vou comer tudo Na pressão Então porque eu estou Precisando de energia Já dá uma acelerada Bom Na verdade Na verdade É colocar tudo Na panela Sem segredo Sem segredo Molinho de tomate E O Celso O que eu percebo também Quando a gente fazia Com soro e tudo O creme de leite Tem a lata com soro e tudo É que dependendo Da quantidade de líquido Que a gente coloca Ele pode Depois terminar Sem Muito seco Isso 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 é importante Por isso que assim É O creme de leite Com soro Todo Esse vinho a mais Aqui vai dar um toque Então O litro de Caldo de carne Se você quiser fazer O seu tudo bem Na correria Pegar dois cubinhos Derrete Derrete Um litro mesmo Até um pouquinho mais Porque se você for Ferver Para diluir Ele vai evaporar um pouco É para dar um litro Certinho De caldo Respeitar a questão Dos líquidos Para o macarrão Não terminar Seco É Fica parecendo Aquele macarrão de escola Que a gente comia Na época da merenda Nossa lembra É Ficava tudo meio grudado Tudo meio junto Porque faltou Foi longe Mas venceremos Para ele ficar gostoso O nosso pene O pacote inteiro De grano duro De grano duro Ou Usa uma panela de pressão De 4 litros e meio Ou maior Isso E aí é o seguinte A gente só Não porque já tem O sal do caldo Caldo de carne Caldo de carne Verdade E aí depois Isso daqui Fica um molhinho Aqui dentro E o importante É assim Começou a pressão 12 minutos Cravados Desliga Espera sair E abre Porque ele vai estar Perfeito É só mexer A questão do líquido Que você falou É interessante Porque assim Se você Colocar um pouco A menos aqui Pode ser que ele Dá aquela grudada No fundo Então tem que ser Bem cravado Gente Sabe qual é o utensílio Que eu mais uso Na minha casa Panela de pressão É bem Miguelzinho Fazendo papinha A gente usa bastante Também Pra casa de legumes Eu adoro comer legumes E na pressão Eu corto os legumes maiores Deixo 2 minutinhos Depois que pegou a pressão É rapidinho E tá pronto É agora aqui Vai ficar aqueles cheirinhos Tudo aqui De casa de vó De casa de mãe Vai ficar com fome O programa inteiro E aí Deu 12 minutos Começou a pressão Começou A sonoplastia Essa é da folha Como é que faz Essa daqui É a folha Já encremou Começou É 12 minutos Desliga o fogo E deixa sair E legal gente O pessoal tem medo Às vezes de usar Panela de pressão Por causa de perigo De estourar Tem algumas coisas Você usando uma panela De pressão De qualidade Boa qualidade Essa é uma Tem outras Com as borrachinhas Mais uma coisa Pegou a pressão A panela Abaixa o fogo Você vai economizar Gás Exatamente Cozinha do mesmo jeito Cozinha do mesmo jeito Tá Baixa o fogo Da panela Quando pegar a pressão Vamos lá Vamos lá Eu não sei muito De cozinha Mas algumas coisas Eu aprendi Né Mas bem gente Vamos aqui Agora aprender A fazer laço Meus laços Nunca ficam bonitos Eu não sei fazer direito Ah mas hoje Você vai aprender E não é difícil Então vamos ver Os materiais Que a Júlia Tá sugerindo aqui Pra gente aprender A fazer os Como chama Laço Laço boutique Laço boutique Laço boutique Para cabelo Materiais 1,80m de fita Número 9 15cm de fita Número 2 Um bico de pato De 5,5cm Cola de silicone Agulha para costura Linha e tesoura Muito bem gente Olha que lindo esse Só de uma cor Tá vendo? É Depois você vai Sempre dando uma ajeitadinha Nesse Esse aqui que tá no meio Chama manta Manta de estrada Você corta ele Que a gente pode Pôr no chinelo Pode pôr no chinelo Pode usar pra bordar roupa Onde você quiser Olha que boa ideia gente Ó No meio Aqui tem essa Tem essa Ó Tá vendo? Vou mostrar Nossa acho que eu vou ficar com todos Fica com todos Vai Pode ficar Muito bem Da próxima vez eu vou vir pra Com flores de gripe Com fita junto Pra cabelo Nossa Que legal Vamos lá Como é O que a gente vai ensinar A pessoa fazer Qual o primeiro O primeiro passo Esse aqui grandão Isso Vou fazer Vou cortar essa fita aqui É lisa Então vou cortá-la em branca Aí eu vou cortar Eu laço 65 centímetros dela Aqui ó Eu vou usar ou tudo Uma fita só Como tá o nosso roxo aqui Ó O nosso lilás É Tá Ou eu vou usar duas cores de fita Uma poá e uma lisa Se eu for usar duas Então eu corto o primeiro Essa daí 65 eu cortei Da lisa E essa daqui 60 5 centímetros a menos 5 a menos Às vezes eu diminuo um pouco Quando eu quero Laço um pouco menor Eu diminuo um pouco Por exemplo Uns 10 centímetros Diminuo 5 centímetros Da outra Ah Então ela fica um pouquinho menor Menor Igual esta mesmo Diminuiu um pouco Se eu usar a fita mais estreita Eu diminuo um pouco o tamanho Pra ele ficar menorzinho Pra ficar assim Bonitinho também Né Mas Às vezes a criança é pequenininha Não quer um lação muito grande Esse já é um outro processo De fazer laço Ele é feito com pétalas né Ele é recortado É diferente desse Muito bem Hoje a gente vai aprender Esse É Muito bem E é que nem este daqui Ó Né É igual o que eu vou ensinar hoje De foar Pessoal que vai pras festas aí Anos 60 Olha aí Maravilhoso De bolinha Muito bem E essa daqui eu cortei com 60 E essa com 65 E vou cortar mais Três pedaços Dessa de foar De 16 centímetros Então Que vai ser pras perninhas Do meu laço Quatro Três pedaços Então eu vou sempre ter que cortar Nessas medidas Nessas medidas É bom anotar a medida Dependente se eu vou usar fitas diferentes Se eu vou usar uma fita só É Eu tenho que cortar um pedaço De 65 Um pedaço de 60 60 Mais três De 16 De 16 Então é isso que eu tenho que guardar É Aí o primeiro passo Eu pego Vou queimar O isqueiro Pega ali embaixo o isqueiro O isqueirinho O isqueiro O isqueiro Ó Tem que Um pôr e pôr para o isqueiro E eu trouxe até Bastante Porque às vezes eles falham Então eu já vou até pôr aqui em cima Já vale Para não deixar na mão Esses isqueiros eu não deixo É Aí eu passo Para não ficar desfiando Eu desfia Qualquer fita Qualquer fita Usa o isqueiro Para Aí Eu vou marcar o meio Dessa fita Ó Eu coloco em cima da mesa aqui Ó Eu vou marcar o meio Para ficar bem marcadinho Você pode passar um pouquinho do isqueiro Que aí ele fica bem Grudadinho Bem marcadinho Ó E vou marcar o meio De assim Também Ó De assim Nas pontas Ó Metade no comprimento Da lalinha É Nas pontinhas Isso que é para o laço Ficar bem certinho Nossa Eu não sabia isso de marcar Com o isqueiro não É É ó Fica bem marcadinho Tá vendo Ó Ele não volta Aí eu vou pegar a cola Que cola que você está usando? É Eu gosto dela melhor que a cola quente Eu acho que é mais fácil de lidar É para mim mesmo eu acho Mais fácil de lidar Aí ela É a mesma coisa da cola quente Só que eu acho que ela cola Cola mais ainda do que a cola quente Bem no centro Você está colocando a cola Bem na marquinha Na marquinha E um pouquinho para cima aqui Que eu vou vir com essa ponta Desse laço Dessa fita E vou fazer isso aqui Ó Ó Ah você juntou meinho com meinho? É meinho com meinho Ó Entendi Por isso que eu marquei ela no meinho Para ela não ficar torta Aí eu vou pôr outra gotinha de cola aqui Ó Essa cola é só para ajudar Para alinhavar Sabe? É bem pouquinha a cola Vou mostrar para vocês Ó Tá vendo? Pegou o que está marcado bem no meinho Com o meinho da outra ponta E colou aqui ó Agora eu vou juntar essa também Isso Aí essa eu venho assim ó Ao contrário para cá ó Ah Ela vai formar o infinito O infinito É Você vai fazer o infinito nela ó Se quiser mostrar Todo com Essa cola cola na mão também? Não ela não cola Por isso mesmo que eu adoro ela Porque eu sempre assim Nunca gostava de cola Porque eu odeio aquelas colas Que grudam o dedo tudo né Morreu de medo de cola A bunda né E essa daqui foi o que eu mais identifiquei Essa não cola o dedo Ó Ah é gostei dessa aí Não essa não Essa que passa assim no dedo Ela fica igual um adesivo É adesivo É uma cola adesiva Ah tá Tá Vamos fazer o infinito Infinito além É Aí depois feito isso Eu vou dobrar ele aqui ó E vou achar o meinho Ó Deixa eu tirar essa aqui da frente Isso Ó Eu vou marcar aqui Para não sumir a marcação Vai uma passando o isqueiro Passo o isqueiro É bem rapidinho né Ó É Marco o passo o isqueiro O importante é marcar Porque aí ele fica retinho Ele não sai do lugar Na hora que você vai alinhavar E eu marco aqui o meio também Para na hora de alinhavar Para você saber que o meio está aqui ó Uhum Vai dobrando Vai passando É Passa um pouquinho Só para marcar Aí eu vou pegar Uma gotinha de cola E vou passar nessa pontinha aqui ó Onde a gente acabou De fazer uma marquinha É E vou trazer ela Para o centro aqui ó Aí Ela não pode ficar para fora daqui ó Desse Eu vou virar assim ó Ela tem que ficar assim ó Aqui ó Retinha Rentinha Porque se ficar para fora Ele não fica bonito Vai ficar bonito E eu vou fazer a mesma coisa Desse lado Do outro lado Vou segurando para você aqui Tá Eu passo uma gotinha de cola Na pontinha só ó Ó Só na pontinha E trago E trago ele para cá Também ele tem que ficar Retinho aqui ó Tá Rente é o tamanho É Rente é o tamanho Da fita aqui ó Então ele transpassa Um pouquinho em cima Dessa outra Aí eu vou pegar a linha E vou alinhavar Vou alinhavar com a pink Porque a parte de cima Vai ser pink Então ela vai sumir Não vai aparecer Vai ficar mais seguro O alinhavo é para a gente ter certeza Que não vai escapar né Não o alinhavo é para franzir ele Para formar Se não alinhavar ele não vai formar laço né É para formar o laço Esse alinhavo que vai formar o laço Ó E o alinhavo não precisa ser ponto pequeno É uns quatro alinhavos ó Para poder franzir Ó Pontão Pontão ó Ah para dar aquela franzidinha no meio É Seguro ele Puxo E vou fazer isso aqui ó Vou passar a linha Várias vezes Para ele ficar bem fechadinho Aí eu venho atrás aqui do laço E vou dar o arremate Enfiando umas quatro vezes Para ficar bem presinha ali Ó Aí eu dou uma ajeitadinha Uma puxada nele aqui ó Aqui no dedo Uhum E puxo Que depois que Faz o outro que coloca Que ele vai ficar bonito né Faz o meio todo Esse então é a parte de fora A parte de baixo É Olha gente Já está ficando com cara de laço aqui Se eu estivesse fazendo Nossa está lindo Para colocar na minha árvore de natal Eu precisaria colocar só aqui os Não vai ter né ó Nós vamos fazer ele ainda aqui ó As partinhas de baixo Né É Vai ter ainda Ele está incompleto né Tem que fazer Agora eu faço todo o mesmo processo Eu vou fazer com esta sim Mesmo processo Mesmo processo Marco o meio Marco o meio Uhum Né Aí eu marco aqui Passo É Passo uma colinha aqui ó Que aqui eu já estou vendo o meio Então Não precisa nem passar o É Esquerinho Venho com ela aqui ó Aí eu ponho a colinha aqui E venho com esta ponta para cá Para formar o infinito Ó Gente ó Um detalhe Como esta fita não é Ela tem frente e verso Ó O infinito está vendo Todo lado da fita de poar Tem que estar Para baixo Para o mesmo lado Tá Na hora que você for colar aqui Você tem que prestar atenção De que vai virar a fita Para não ficar um pedaço Do poar Para um lado Para o outro Então aí não vai ficar o laço bonitinho Tá bom Então esse Quando você for usar a fita Que tem estampinha Tem que prestar atenção nisso Aí eu faço a mesma coisa Eu dobro Formando aquele vezinho né Fico envolvendo a fita Para marcar ela certinho Marco aqui Vou passar um Esquerda Olha lá Tem mais uma palmeirense Aqui no estúdio Viu Vinícius Olha o esquerdo do palmeiras Esquerdo do palmeiras Nossa E o aroma Que está nesse estúdio agora Eu vou pôr As barrigas aqui Nossa Trouxe o esquerdo do palmeiras Ixi Passa a colinha Passa a colinha aqui Trago aqui para o centro Mede direitinho aqui Mede direitinho aqui Segura aqui Põe para mim Eu vou pegar a outra parte Isso Aqui ó Mesma coisa É bem pouquinho a cola É só para Porque eu vou alinhavar né É só para segurar Porque pode pôr alfinete Quem não quer usar cola Agora Mas eu acho mais fácil Mais rápido Assim E a mesma coisa Mesma coisa Vou alinhavar Você quer que eu deixe isso Para alinhavar Faça as perninhas Não pode alinhavar Que a gente vai fazer um intervalo rapidão Tá Então quanto a gente vai fazendo Alinhavo Para a gente mostrar Como é que fica a parte de cima Como essa está menor A branca vai ficar maior É Por baixo E a de poar Menor por cima Mas eu mostro Quatro né Alinhavos aí também É Quatro alinhavos também Não pode fazer alinhavo pequeno Não Você depois não corre Tá Agora essa semana mesmo Foi a aluna lá E ela fez tão pequenininho Que não puxa A Maria Amélia E ela Na hora de puxar Não puxava Não vai Entendi Alinhavo grande É Porque isso aqui é só para Que eu vou juntar agora Agora já enrola bem É Para a gente ajeitar o nosso laço Enrola atrás Dou o nozinho Depois a gente ajeita ele Muito bem Nós vamos para um rápido intervalo Voltamos voando Volta aqui para mostrar Como é que ficou O laço de poar Que a Jenny está ensinando para a gente Tá bom Um minutinho Volta já Tintim por tintim Tintim por tintim De volta minha gente Volta aqui do nosso papo Como é que é esse dia a dia? Sim A nossa equipe técnica A gente conta com as atividades A nossa equipe técnica São divididos entre profissionais De várias Então nós temos Psicólogas Duas psicólogas Duas fisioterapeutas De uma estagiária Farmacêutica Assistente social Enfermagem Toda a equipe de enfermagem E a nutricionista Então o idoso Ele tem Toda a rotina dele Segunda a sexta-feira Então ele passa Pelas atividades Com a fisioterapia Todos os idosos Passam pela fisioterapia Mesmo os acamados Mesmo os acamados As meninas vão até o idoso Nos casos E os idosos que são independentes Que tem condição motora Eles se locomovem até a fisioterapia E lá eles tem As meninas fazem o exercício Da fisioterapia Tem o exercício de pilates E o circuito E a reflexão também Então são três atividades Com a fisioterapia Divididos em segunda, quarta e sexta E algumas atividades Em grupo E aí nós temos A psicóloga Que sou eu E a Fernanda Que é a estagiária Que me ajuda bastante E onde a gente desenvolve Atividade segunda A pintura Artesanatos De quarta-feira A gente faz cinema E na sexta-feira Que são atividades De estimulação cognitiva Bingo Palavra cruzada Então toda Toda segunda Quarta e sexta Eles aguardam Chegar o horário Para as atividades E para eles estarem participando O cinema Rola uma pipoquinha Rola um cafezinho Um café da tarde Todo caprichado Que gostoso Né gente E como é que é Tô pensando aqui A comunidade Mesmo que não tenha Nenhum parente lá Nenhum vovô Nenhuma vovó Nenhum titio Mas a gente pode ir lá Tem dia de visita Que a gente pode ir lá conversar Ajudar por exemplo Num dia que vai ter bingo Um evento assim Tem como Esse trabalho voluntário Lá dentro Na verdade É o que a gente mais precisa São muito bem-vindos Para as atividades Que a gente realiza Para o auxílio Dessas atividades E às vezes Simplesmente Para sentar E conversar E acolher um idoso Né Que muitas vezes A família não está lá E então Os voluntários São muito bem-vindos Em todos os sentidos Nós já temos Alguns grupos Fixos De voluntários Que vão lá Que levam café Que vão cortar o cabelo Que fazem a unha Então já tem Alguns grupos fixos Mas os dias de visita Eles são de terça Quinta e domingo Das 13 Às 17 horas Mas fora esses dias Se a pessoa tiver vontade De ir Quiser ir com um grupo Lá visitar Alguns levam lanche Não tem problema É só entrar em contato Com a gente Agendar Isso Para agendar Com assistente social Até para não chocar A atividade Exatamente E é importante também As escolas A gente tem bastante escola Que vai apresentar Alunos com coragem Vão fazer apresentação Para os vovôs Isso Dança E os idosos adoram É muito bacana Eles gostam muito Dessa interação Entre a criança e o idoso É muito gostoso Vale muito a pena Gente Tem que ir lá Viu Tem que ir lá Conhecer o abrigo Tem que ir lá Conhecer as histórias Geralmente os idosos Gostam de contar Suas histórias de vida Uma delícia Compartilhar Com os mais jovens E fazer essa Diferença Os jovens levam Essa tecnologia Para eles também Que acaba encantando Não é? Traz um novo mundo Que não Às vezes não faz Muito parte da realidade A gente tem umas fotos Estamos mostrando Algumas fotos Olha que bacana Das atividades De vocês lá Quantos idosos Tem hoje no asilo? Olha Gente Tá vendo? A palavra vem É o abrigo Porque eu trabalho aqui na TV Há 23 anos E quanto tempo Que mudou para abrigo? Ah faz pouco Na verdade Acho que uns 5 6 anos Por aí Isso Então eu estou indo Pelo erro da minha memória Viu gente Que eu fazia muita matéria lá E ainda era asilo Mas agora é abrigo Uma coisa que eles gostam Muito de fazer Agora vendo as fotos A gente vai lembrando Das atividades É atividade com música Cantar A gente já chegou A fazer sarau Com poesia Alguns idosos ali Como a gente percebe Na foto Que toca violão Que cantam Que cantam Que declamam Que querem dançar Aí eles num teatro Que a gente levou No centro cultural Aí são os almoços Que vocês fazem lá também A festa dos aniversários Que bacana E essa coisa de cantar Que vocês falaram Eu tenho uma amiga Que participa de um grupo Assim E ela fala Que tem alguns idosos Que tem Alzheimer Mas que na hora De cantar Lembram todas as músicas Poli As letras Todas E cantam Bastante Então acho Que o Alzheimer Interfere hoje O passado não A gente tem Algumas experiências Bem bacanas Com pacientes Com Alzheimer E a música Olha Tá vendo Tem a capelinha Lá dentro também Que tem as celebrações Da missa Eles vão também Depois a gente põe de novo As fotos Que a gente gosta de ver Tá bom E por exemplo Tô pensando aqui Tem um grupo lá Da minha igreja Que gosta de cantar E de dançar Tem jovens Tem Quero ir lá E fazer uma tarde Diferente Com os idosos Ligo lá E agendo Aí já aproveita E leva um lanchinho Pode Isso Tem restrição alimentar É Tem Nós temos A nutricionista Por isso que é importante Agendar Aí A pessoa A conversa com a assistente social Pra agendar o dia E nós temos A nossa nutricionista Que Aí ela faz uma listinha Do que pode Uma orientação Do que pode Do que não pode Os idosos não são diferentes É A gente Nem a gente Quando fica Vovô e vovó A gente não muda A gente só continua Mas a gente mata um pouco A vontade deles também É O cardápio das festas mensais Dos aniversariantes É baseado no que eles Têm vontade de comer Olha que bacana Aí pode comer Aquele chocolate Aquele doce a mais Isso É Paçoca Que eles amam Paçoquinha Olha E como é que Além disso Tô pensando aqui Claro Tem pessoas Que estão nos assistindo Que tem todo tipo De disponibilidade Algumas mais Outras menos A pessoa não tem Essa disponibilidade De estar lá Que tá numa fase Muito corrida Tá com Né Mas tem a disponibilidade De ajudar vocês Com material Com o que ela pode ajudar Com tudo Né Nós aceitamos Quais são as necessidades Do abrigo Sim Alimentos Né Todos Açúcar Arroz Feijão Café Óleo Bolacha Leite Né Que são litros De leite Por dia Que a gente usa lá Muitos litros Fraldas Né Material de higiene Pessoal Desde pomada De assadura Até sabonete líquido Escova de dente É Escova de dente Pasta E Também Podem ser Doações Financeiras Se a pessoa quiser ajudar Com dinheiro Também não tem problema Como que o abrigo Vive hoje? Hoje a gente vive De doações Principalmente Né E recebemos Auxílio Municipal Estadual Mas Que não supre Todas as nossas necessidades Porque a gente sabe Que no abrigo Tem muitos idosos Que estão lá Que não tem renda Não é? E como é que Essa pessoa É atendida? Da mesma forma Apoliana Não existe Nenhuma diferença Entre o que paga E o que não paga Né Todos são atendidos Pela mesma equipe Da mesma forma O serviço oferecido É igual Para todo mundo Né O que acaba acontecendo É que um supre A falta do outro E essa verba Que nós recebemos Municipal É também Para ajudar Com esses idosos Que não tem renda Né Que são chamadas As vagas sociais Né Então Ajuda de alguma forma O que a gente gasta Mais ou menos Por idoso mensal Assim Mas um Uma conta Bem superficial Né Só das necessidades Básicas mesmo Chega mais ou menos A 3.900 reais Por idoso Então nem o que eles pagam É cobre aquilo Que a gente tem De despesa Para tudo Que a gente oferece Porque a equipe multidisciplinar Tem um custo alto Tem Né E eles precisam Desse atendimento Não é um luxo Tá Ah vamos resolver O problema lá Do abrigo Do financeiro Vamos acabar Não Eles precisam De tudo isso É verdade E por isso que a gente Busca tanto Recursos Através dos nossos eventos Das rifas De almoço E as doações Em sim O telemarketing As pessoas podem ser sócias Podem E ajudar mensalmente Podem Porque a gente tem A equipe do telemarketing Preparada lá para isso Para essas contribuições mensais Então assim Nós buscamos Constantemente Através desses eventos E dessas doações Suprir As nossas necessidades Porque eu sempre Eu lembro O diretor lá É o padre O Everson O padre Everson O padre Everson Ele sempre fala A gente já gravou Inúmeras entrevistas Matérias com o padre Falando das necessidades A quantidade de fralda diária Vocês lembram Os números Para a gente falar Olha Mais ou menos De fralda Mais ou menos Oito por idoso No dia Mas assim Se ele precisar Ser trocado Várias vezes Agora por exemplo Luva Uma luva Uma caixa de luva De procedimento A gente usa Mais ou menos Por semana Cinquenta caixas Olha De luva de procedimento Então é uma despesa Muito alta Leite Muito leite Muito né Então eles tomam Leite de manhã Tomam leite no café da tarde À noite tem mingau Para aqueles que querem comer Então assim Lá é tudo muito Quantos estão lá hoje? Noventa Noventa idosos Noventa idosos Olha Tem fila de espera? Tem Tem Sempre Para o lar social E enfermaria Nós temos fila de espera Por que que eu estou perguntando isso Gente? Porque as vezes Uma ajudinha para você De cinco reais Dez reais Por mês Vai fazer falta? É aquela bobaginha Que você Aquele gasto Que você passa Numa lojinha E você fala Ai Gastei Mas lá para o abrigo Faz uma diferença Imensa Não é? Diferença Imensa Então Ah não tem tempo Está com a vida corrida Não dá Dá para fazer Uma campanha Lá onde você trabalha Com seus amigos Liga lá No abrigo E pergunta Qual a necessidade De vocês de agora? Agora Preciso de suplemento Que deve ter Outra coisa Que a gente usa bastante Né? Porque E é caríssimo Precisa de suplemento Tá? Ah precisa de suplemento Qual? X, o Y e o Z Então vamos fazer Uma arrecadação Arrecada lá Entre os seus Amigos de trabalho Pessoal que mora lá No seu bairro No seu condomínio No seu prédio Não sei Leva lá Ah eu preciso De fralda geriátrica Vocês tem até Indicação De onde consegue Comprar com preço Super bom Não é? Aí vai lá Com o assistente social Vai lá e compra As fraldas Entrega gente Não tem tempo É rapidinho Você já passa Você já entra Com o carro lá dentro Deixa na portaria ali Ótimo Pronto Resolveu Sabe E uma outra fonte de renda Que nós temos falando Com relação às doações É o brechó Né? Então tem um brechó Montado lá Com pessoas prontas Para atender Então assim Ah eu vou trocar Meu colchão Eu estou trocando A minha geladeira Eu fiz uma faxina No meu guarda-roupa Eu posso mandar? Pode Pode porque é feito Uma triagem Daquilo que serve Para os nossos moradores Né? E aquilo que não dá Para usar com eles É colocado no brechó E toda a renda É revertida Para eles mesmos E tudo Então tudo Desde uma geladeira Que eu troquei Para uma melhor Mas está funcionando ainda A cama O colchão A cortina Que eu não estou usando mais Limpinha Bonitinha Não vamos mandar roupa suja Lá Por favor Por favor É isso aí A gente não pode doar Para os outros Algo que não serve Que não tem utilidade Mais para a gente Porque está velho Olha lá o velho Porque está rasgado Porque está surto Esse não Esse você vai lá Fazer pano de chão Você vai pôr Para reciclar E tudo mais Aquilo que está bom Mas não quero mais Não me serve mais Comprei um novo Esse sim Isso mesmo Lava, passa bonitinho E leva lá Tá bom Porque gente Senão a gente vai dar mais trabalho Para os voluntários Que estão lá Nossa intenção É ajudar Tá bom A gente vai fazer um intervalo Rapidinho Que tem um cheirinho bom Aqui na nossa cozinha Ai que delícia Estou louca para abrir Essa panela Esperando acabar a pressão Ali para abrir É um minutinho E a gente volta já Tintim por tintim Tintim por tintim De volta Minha gente Volta aqui Do nosso papo Uma coisa que a gente estava comentando Aqui no nosso intervalinho É que o abrigo Assim como outras entidades Gente Lá Quem cuida do abrigo São os Esqueci o nome Os orionitas Os orionitas Os orionitas Só fugiu a palavra hoje Que é uma congregação católica É o padre que está lá Mas está aberto Para todos os voluntários De todas as religiões Todas as igrejas Tá bom gente Fica pensando Porque é uma instituição Que tem lá o padre que cuida Ai só pode ir católico Para com isso Né Pode ser Senti por ser Se alguém está assistindo Vocês hoje Falando Nossa gostaria tanto Posso eu ir lá Pode só ligar Falando Queria fazer uma visita Isso pode ser feito Pode 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 Reúne aí os amigos Os vizinhos Faz um Uma Sei lá Vai Um grupo O grupo É É só entrar Porque é da 1h A 5h A 5h A 5h E se for Fora desses Desses dias Ai sim é preciso ligar Para marcar certinho Ah bacana Gente Que legal Ajudem Quando a gente ajuda O próximo Faz mais bem Para a gente Do que para o próximo Não é Já volto Viu meninas Aqui A gente vai bater mais Passar a informação Eu vi que você estava aqui Trabalhando Enquanto eu estava lá Não Eu só juntei esses dois Para dar uma adiantadinha Né Mas é só enrolei Do mesmo jeito que eu fiz Eu juntei os dois E enrolei E preguei aqui atrás E agora E agora Aquelas perninhas lá Que eu cortei o pedacinho Né Que eu queimei Que parei naquela parte Eu vou alinhavar agora Eu marquei o meio deles Para ficar marcadinho Na hora do alinhavo Aí eu vou sobrepor Um pouquinho assim Então eu vou começar a alinhavar Daquele jeito com alinhavo grande É Alinhavo grande Deixa eu começar a alinhavar Antes de chegar aqui no final Eu ponho essa aqui Um pouquinho para cima Tá Aí marcando o meio Não tem erro Que aí você já pega na Na marcação Então eu vou alinhavar Mas É, eu alinhavo meio grande também Não precisa ser pequeno não Juntando os três Mas sobrepõe só o pedacinho É Puxo e também faço Igual eu fiz no laço Para dar uma firmadinha nele E arremato aqui atrás Vai ficar toda meninada Com o laço na cabeça agora Gente Agora que a Jane Ensinou Agora é a onda Ensinou Puro gato Para a gente Vai todo mundo ficar de laço Ó Aí ficou assim Deixa eu mostrar para o pessoal Ó Tá vendo As três partes Alinhavadas aqui no meinho E aí a gente juntou todos E arrematou E o que eu vou fazer com isso agora? Agora eu vou passar a cola nele aqui no meio Ó Uhum Agora bastante É, passa um pouco mais Fica bem Bem coladinho Bem coladinho Aí eu vou pegar o laço E vou colocar bem no centro aqui ó Vou juntar a parte de cima É Aí eu ajunto ó Espero colar Já tá ficando com cara de laço É Aí quando coloco o meio Que ele fica mais um cara de laço Eu vou virar ele Para mim já colar o bico de pato Para dar uma secadinha Uhum Porque para fazer o acabamento Tem que deixar seco um pouco E esse bico de pato também compra facinho lá É Bico de pato compra Nos armadinhos que vende Aviamentos Passa a mesma cola Passa a cola que cola tudo Passa a cola aqui atrás ó Ele tem 5 centímetros e meio esse bico Aqui para esse tamanho de laço Tem menor também né? Tem menor, tem Esse tem 5 centímetros e meio Se eu fosse fazer para beber nessa hora Aqui eu ia pregar Aquela fita A faixa A faixa de meia Aí aqui no caso eu colaria um feltro Uhum Aqui né Depois eu pegaria um outro feltro Colava lá na faixinha E grudava um com o outro Porque aí não vai ter contato da cola Na cabecinha da criança Uhum Aí eu colo aqui bem no meio ó É bom deixar secar um pouco Porque para mim passar essa fitinha aqui Número 2 Tá Essa fitinha número 2 Eu vou passar para segurar todos juntos É Para ter mais uma segurança Para ter mais uma segurança E para juntar mais um laço Porque depois aí você vai ainda colocar Mais um arremate aqui em cima Que eu estou vendo aqui Isso Pode pôr manta Ou pode pôr igual Este vermelho aqui Que eu coloquei uma florzinha ó Uhum Aí o meio vai da criatividade de cada um Cada um coloca Muito bem Aqui no caso você colocou a fita E depois colocou um enfeitinho de pérola É Que nem esse eu coloquei ó Uma coroa Olha esse ali Só que esse é um laço boutique Diferente um pouco desse Porque ele é o boutique aqui Duplo com duas fitas Junta Faz ele junto E faz dois laços simples No mesmo E ele é feito É o laço boutique Com dois laços simples Esse aí chama Nossa Esse aqui tá Show de bola É Ó Coloca assim na cabeça Fica mais Como é que você falou Uma espanhola Aqui eu tô com o meu Olha lá Eu coloquei um que combinava aqui Com a minha roupa Eu tô de azul Ó Ó Né Dá Só que a pessoa não tá com cabelo Vou pôr um laço muito grande né Você tem que pôr um laço menor Mas você tocou Olha que lindo Secou Tô fazendo um tempo aqui Pra secar a nossa cola Agora já até dá O que que eu vou fazer Eu vou Abrir o bico de papagaio Isso Pegar o isqueiro Vou passar aqui na Fita número dois Eu vou abrir Vou passar já a cola aqui nele Na pontinha Ó Um pouquinho de cola Aí eu venho aqui Eu vou abrir o bico de pato Vou pôr aqui dentro Só que vou passar um pouquinho Porque como eu passo duas vezes a fita Pra mim poder segurar ela Pra apertar ela Tá Aí eu passo Envolto do laço Não vai passar fechando o bico Tem que abrir o bico Tem que abrir Tem que abrir Ó Vem aqui ó Essa primeira parte Puxando Isso Como que a cola tá meio Olhadinha Tô ajudando por isso É Aí eu aperto ó O importante é apertar Aí eu vou passar de novo Pra ficar bem reforçada Eu passo duas vezes a fita Pra ter garantia de que não vai soltar É Não se preocupa que nós vamos amassando lá Não, depois ele se transforma Depois eu passo É Um fixador de cabelo nele aqui Ele se transforma Arremata Aponte Ó Um pouquinho de cola Abra o bico de fato Aí já pode fechar Agora a cola vai secar Ele mesmo segura Segura Aí eu abro aqui ó As perninhas Aí ó o que que eu faço no final Vê Ó Fixador de cabelo Qualquer um Pode ser de qualquer marca Vamos arrumar ele bonitinho? Vou arrumar é Na hora que eu passo Eu já pego meus dedos E abro ele Vê Eu passo Eu arrumo ele Bastante mesmo Pode passar bastante Que ele fica bem Não mancha nada Então né Olha que cheirinho gostoso Olha lá Fica cheiroso Eu conheço o passo esse no meu cabelo Ó Aí molhou tudo Tem que molhar Aí ele vai secar Ele é muito rápido pra secar né Que ele é a base de álcool né Ele seca rapidinho Ó Ai que bacana Aí você vai ajeitar Por isso que fica dorinho né É Aí você coloca os seus dedos E abre ó Aí ele vai permanecer abertinho Porque o fixador vai deixar a fita mais engomadinha E não vai perder a cor nem o brilho Não ele vai voltar Todos esses que tá aqui eu já passei Nossa que fica boa É a fita boa Essa fita pode falar marca? Pode bem Na progresso Aquela que a gente já falou Nessa marca aqui inclusive Nossa que lindo Aí agora aqui no meinho Tanto você pode deixar assim Como pode pôr a manta Uma manta aqui igual Um strass Esses assim Um Eu vou colar essa florzinha aqui Branquinha ó Uhum Pra ficar mais delicadinho né Isso Ficar mais delicadinho Então eu passo a cola aqui na florzinha E cola aqui O meio Essa cola ela cola rápido até sabe Uhum Cinco minutinhos ela já tá Você viu o bico de pato? Como que já tá? Já colou Olha que linda Agora vamos ver a cor que ele vai voltar a ficar Depois de seco Ele vai voltar a ficar assim Nessa corzinha Viu só? Viu só? Maravilha Ficou pronto Eu não vou falar pra você mandar seus beijos agora Porque eu vou voltar aqui ainda Tá? Eu vou lá na panela Que eu quero ver essa panela Vamos ver Acabou Acabou Olha lá Olha o cheirinho Venham ver gente Venham ver É salpicar uma salsinha em cima Pode Tá prontinho E é doze minutos mesmo Tá vendo? Não passa não Não ficou Todos juntos nem seremos Tá vendo? Não não Fica cremoso Esse aqui é só por um parmesão É não é? Vocês devem ter umas panelas de pressão lá gigantes Não é? É Cheirinho bom Só não pode pôr o vinho Mas o vinho aqui O vinho evapora O álcool vai embora O álcool evaporou Só fica mesmo Um saborzinho da água Vai deixar os nossos vovôs Os nossos vovós Tudo alegre Mais Bom gente Eu vou fazer um intervalo Rapidinho Né? Nosso último bloco do programa Passa rápido Né gente? Rapidinho Eu não sei vocês aí Mas pra mim aqui ó Voa Voa o programa Pra gente deixar mais dica pra vocês Tá bom? Deixar os contatos aqui Da nossa querida Jane Do pessoal lá do abrigo Pra você saber como ajuda Onde é que liga Como é que faz Experimentar essa delícia E seu abraço Hoje é dia de esquenta a barriga né? É um minutinho de volta já Eu lhe mando outra Explicando Tintim por tintim Tintim por tintim de volta Continua aqui com a Liv e com a Carla Tem muita coisa pra gente falar ainda Tem pouco tempo Uma das coisas muito legais Que você estava me contando aqui É que o abrigo faz os passeios externos Vão pra floresta Pra onde eles vão? Sim A cada 15 dias Né? A gente faz passeio externo Pro clube de campo Pro horto E uma vez por mês E uma vez por mês São passeios Um pouco mais longos Então a gente já foi pra cachoeira de Emas E agora em novembro nós vamos pra praia Ai que delícia Você me falou que tem muitos que não conhecem o mar Alguns vão conhecer a praia pela primeira vez Vai ser a primeira vez Ai que maravilhoso Ai que maravilhoso Trabalho lindo de vocês E como é que surgiu essa ideia? É muito gratificante Né? É Essa ideia surgiu em um atendimento individual Né? Entre a psicóloga e uma das nossas idosas Que ganhou no bingo uma bolsinha Uma bolchetinha Né? E aí ela disse no atendimento Olha eu vou guardar essa bolchetinha Para o meu maiô Porque eu quero um dia poder ir pra praia Né? Eu não conheço E aí a psicóloga Né? Nós levamos pra equipe técnica Né? A ideia E aí a gente colocou Conseguimos colocar em prática Graças a Deus Nossa que sensação Então vamos colocar lá os idosos todos num ônibus Isso Vão até aqui a Santos Isso Vão ficar o dia todo na praia Isso numa casa de apoio da congregação Orionita Né? Vão conhecer o mar Depois vão voltar pra casa Isso Ai que delícia Que lindo E aí tô pensando aqui Você que tem aí É um empresário Né? Quer ajudar Às vezes pode ajudar A financiar esses momentos Exatamente Não é só pra praia Claro a praia é longe Mas tem tanta coisa aqui perto O hotel fazenda Né? Que pode passar o dia Tem atividades diferentes Praia Todo mundo gosta de passear Né gente? Os nossos vovôs E vovós que estão lá no abrigo Também Né? E tem muitos que não tem familiares E que não proporcionam isso Né? Porque as vezes o familiar Ele está ali Sendo cuidado Sendo assistido Mas o familiar vai viajar Leva ele junto Tem uns que não Não pode Não tem mais esse familiar Né? Não tem condição A família Né? Não tem condição Pra poder oferecer isso Pro idoso E tem idosos também Que não tem família Né? Nós temos idosos lá Que estão lá Mais de 30 anos Por exemplo Nossa Tudo isso Sim É uma instituição Com mais de 100 anos Né? Esse ano nós comemoramos 106 anos Da existência do abrigo Nossa E tem uma senhora lá Que mora lá Ainda quando era A casa das meninas É Cuidada pelas freiras Né? Antes de ser Antes de ser idosa O abrigo Então ela era bem novinha Ela era uma criança Ela era Ela Era ela E a irmã dela Né? E aí uma família adotou Elas foram embora Daqui de Rio Claro E aí quando se aposentaram Voltaram Voltaram Pra morar Como abrigo Que coisa Que coisa Que história É a oportunidade De conhecer As histórias De compartilhar Isso pra você Só indo lá Não é? Como que as pessoas Podem ajudar Financeiramente Com doações também É A nossa A maneira mais fácil De se recolher O dinheiro Né? É através Do telemarketing Então Vocês podem ligar No nosso telefone Conversar com a nossa Recepcionista Ela transfere Essa ligação Pro telemarketing Nós temos Um motoboy Que passa Pra Recolher Essas contribuições É feita através De um carnê Né? Podem ligar No número Lá do abrigo Mesmo Lá o telefone Tá aparecendo na tela A gente É 3524 3188 Isso E através Dessa Dessa ligação Todas as informações Que você precisa Você vai receber Né? Como que você pode doar Se quer que Passa na sua casa Pra recolher Ou se leva Lá no abrigo Se quer fazer o depósito Né? Todas as formas Não tem como ajudar Financeiramente Tem como ajudar Com carinho Vai lá Muito bem vindos Muito bem vindos Muito bem vindos Meninas Muito obrigada Obrigada Nós te agradecemos Um trabalho maravilhoso Obrigada Um beijo Pra toda a equipe técnica Além dos enfermeiros Auxiliares Fisioterapeutas Tem os médicos Que estão lá também Parabéns Parabéns pra todos Uma equipe grande Todos os do administrativo Que também vão falar Esqueceram da gente É, não Muito obrigada Viu? Eu vou lá Mandar um beijo Pra todas O povo da As alunas Das Diane Que ficam Mandando mensagem Aparecendo aí No monitor Pra vocês Você tá fazendo Mais laço Que eu tô vendo Olha aqui Olha o depoar Lindinho Mais um aqui Comecei a fazer um Depoazinho Quem quiser aprender Mais com você Te acha onde Querida Me acha lá na Avenida 34903 Entre a rua 6 e 7 No Santana E o meu telefone Pra contato É o 19 30 23 21 81 E o 19 997 77 5597 Todos os contatos dados Quer mandar um beijo Especial pra alguém? Ah, eu quero mandar Pra todas as minhas alunas Pro meu marido Pra Neuzinha Pra Adriana Minha cunhada Pra minha tia Inês De Pompeia Perto de Marília Tá assistindo eu Pela internet Internet gente Assistindo a gente aqui Muito bem Beijão tia Inês Pessoal que quer assistir Mas falar Ah, isso eu não moro Internet não Pra Raquel Raquel Miriam Pra Ah, pra todas elas Né? Todas as alunas Acesse o tvclaré.com Que tem transmissão Simultânea Da nossa programação Tá bom Mora aqui na nossa região Tá morando fora do país Não tem problema não Vclaré.com Manda lá pros seus amigos Tá bom? Pra assistir, conferir Saber as notícias aqui Na nossa região também Muito obrigada Obrigada a eu Vamos voltar, tá? Pra fazer mais coisas Já prometeu pra fazer os laços As coisas de cabeça É a flor Você já viu Que quando você trouxer Disso aqui Você vai embora Com a mão vazia Né? Olha que beleza Vamos lá Pra esse momento Delícia especial Vamos comer Hum Gente Queijo bom Esse aqui, né? Hum Hum Sabe que a fome Tá grande hoje Mas não posso comer muito Porque senão Não vai um pouco Meio a polenta Da minha mãe Ah, é a polenta Da dona Tessinha Se quiser trazer um pouquinho Da polenta da mãe Aí a gente agradece também Com certeza Vai sobrar uma marmitinha Nossa Ó, lembrando que Tem que ser o grano duro Então, né? Porque, ó Ele não desmancha Ele não gruda Não grudou Né? Ou integral, né? Ou integral Como a Polly falou Também fica bacana E Nossa, que cheiro bom Que tá isso aqui, não? Hum Vou colocar até uma Gente, no céu Um verdinho Pra fazer mais graças É, aqui se você quiser Pode Minha Alessandra falou Picar uma salsinha Colocar na hora de servir Ou um manjericão Fica delícia Precisa de mais nada Isso aí, né? E o caldo de carne Dá um gostinho Assim, né? Fica Fica bom Sem certo Eu vou fazer uma pergunta difícil Eu sei Se eu souber Não tem problema Se eu não Se eu for fazer Com aquele macarrão molinho Com ovos Quanto tempo Eu deixaria cozinhando? Olha, eu não arriscaria Fazer Mas, assim Tô pensando A pessoa que abriu o armário Agora Só tem aqui É, como é 12 minutos Esse daqui Aquele lá Eu acho que Deixar o máximo 8 Assim 5 a 8 Sei lá Dá pra abrir Aí abre e vê Abre Se não tiver bom Pega e deixa Cozinhar mais um pouco Se passar Vai desmanchar um pouco O macarrão A gente come do mesmo jeito Mas, legal O legal é que fica assim Então, perfeito E não é assim que ele vai Virar uma sopa Mas ele abre todo, né? Ele fica assim Todo desmantelado Vamos dizer assim Exatamente Mas dá pra fazer também Não dá pra fazer Quando a Poli tá provando aqui Até vou lembrar o pessoal Que lá A gente tá falando de macarrão aqui Sábado Nós vamos estar lá Na essência do corpo Ensinando pra A criançada Não é? Pra criança Isso Muito bacana Na essência do corpo É, macarrão integral Fazer 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 Botar a mãozinha na massa Vão sair cada um Com seu pacotinho De macarrão Pra fazer em casa Depois pra comer com a família E o brigadeiro, né? E o brigadeiro De batata doce De batata doce Então, ó Quem quiser participar Levar os filhos Que idade? Olha, a partir de Sete Sete a doze anos Seis anos Na verdade Pode levar O pitiquinho lá O nosso Miguel Sabendo mexer ali Já A mãe vai estar junto Também Isso A gente vai estar ali Toda a família reunida Então, liga na essência do corpo E faz a sua inscrição lá Pra levar sábado Às nove horas da manhã Hum Gente Isso é bem legal Tá quase acabando já Foi falando Ai, ai, ai Como eu sou uma pessoa educada Eu não vou comer tudo Vou guardar um pouquinho Mas vou acabar tudo Vou comer tudo, gente Foi uma delícia Na pressa, no corre Olha aí que refeição perfeita Tá bom? Completa Faz em casa Se quiser Manda foto pra gente Pro nosso WhatsApp Um beijo grande Amanhã é sexta-feira Tem mais Tintim Puchim, tintim Manhã é dia de bolo Vou comer bolo Tem bolo delícia Amanhã tem parabéns Tem parabéns E tem bate-papo também Vamos falar sobre sucesso Ó Sabe Tem O Pedro vai ensinar pra você Sete passos Hum Bacana Aguarda aí Já deixa separado O seu caderninho Pra você notar Um por um Imperdível Um beijo grande Uma boa quinta-feira pra vocês E vou continuar comendo meu macarrão Tchau Vamos servir aqui Tchau Tchau